Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Falou assim pra gente, ela tá chateada com a sociedade e não aguenta mais. Com a sociedade inteira. E eu faço parte. Inteira, não é só você, todo mundo. Que isso? Ela falou assim, eu queria saber de uma coisa. Por que eu atraio muitos homens comprometidos ou que não querem nada com nada? Eu já me perguntei se é por causa das minhas roupas. Ela falou que trabalha numa academia. Ó, o Tiago teve uma reação que eu queria que ele tivesse aqui pra explicar. Mas como ele não tá, eu vou falar uma parada pra vocês. Vou deixar o Lucas responder claramente, só queria complementar algo, bebezinho. Só no que ela falou. Se você, junto com a pergunta dela, juntando a minha aqui, pra fazer uma 2 em 1, você acredita que esse lance da roupa, vestimento, influencia do que as pessoas pensam de você? Sim. Eu acho que sim. Acho que cai naquele negócio da mulher se valorizar. Pô, a sua intimidade sexual, o seu corpo, ele é algo que você deve reservar o máximo possível. E ser o máximo de difícil pro homem conseguir acessar. Porque ele vai te valorizar mais. A partir do momento que, quanto mais fácil ele tem acesso a isso, mais ele vai desvalorizar. Eu vou contar uma história aqui do Nelson Rodrigues. Marda. Nelson, eu já li alguns contos do Nelson Rodrigues, mas não li nenhum livro inteiro dele. Mas eu lembro dessa história que me contaram. Que é o Menino do Grappetti. Ele conta que... Eu não sei se vou estar contando a história corretamente. Se alguém já leu, depois me corrija. Mas a história é mais ou menos assim. Ele conta que é um menino do Grappetti, hoje, na época dele, na verdade. Tava na praia vendendo... Que é um refrigerante, se eu não me engano. Tava vendendo o tal do Grappetti lá na praia. E ele vendia o refrigerante. E as mulheres seminuas, mulheres lindas, maravilhosas. Ele olhava praquilo ali, ele nem ligava. Porque ele já tá acostumado com aquilo. Aí ele conta que quando ele era criança... E ele não tinha acesso ao corpo da mulher tão facilmente. Era muito mais difícil você ver uma mulher nua. Ele viu um umbigo. Um detalhe na mulher. E, irmão, o cara já ficava extasiado. Já ficava maluco. Por quê? Já subia pelas paredes. Porque era bem mais raro você ter acesso à nudez da mulher. A partir do momento que isso se banaliza... É natural que as pessoas deem menos importância. É lei do mercado, oferta e demanda. Quanto mais oferta você tem... Mais barato é o preço daquilo que você vai consumir. Então, agora traduzindo isso pra relação homem-mulher... Quanto mais explícita é a relação das mulheres com os homens... Menos o homem vai dar importância pra aquele tipo de relação. Então, é óbvio que a mulher expor muito a própria nudez... Desvaloriza ela. E muitas acham que é sinal de liberdade... Expor o próprio corpo não é... É sinal de liberdade. Você tá sendo livre. Mas é uma liberdade que vai acarretar numa desvalorização... Que talvez você não queira colher. Então, na minha visão... Na visão do Nelson Rodrigues... Talvez na visão do cristianismo também... Você deve preservar o próprio corpo... Não porque você não é livre, não. Exatamente porque você é livre... E você quer impor limites pra quem tá te vendo. Você fala... Você não vai ver enquanto eu não deixar. Ponto final. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas... Eu vou até deixar um cupom de desconto... Pra você garantir o e-book à pessoa certa... E parar de perder tempo à toa... Com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição... Depois você me agradece, viu?